Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, estou aqui no Rio Grande do Sul IP, com esse homem aqui. Bom dia! Bom dia, tudo tranquilo? Tudo bem. Como é que é seu nome? Eu sou o Juarez Serriguez, estou aqui na cooperativa Econativa, na coordenação do processo da cooperativa aqui. Sejam bem-vindos ao nosso empreendimento aqui. Que legal. O que é a Econativa? A cooperativa Econativa é uma cooperativa de agricultura familiar, que trabalha com produtos orgânicos, basicamente produtos orgânicos, né? A produção, industrialização e comercialização dos produtos, aí da produção orgânica. Hoje nós estamos com 79 associados, 32 famílias associadas na cooperativa. Nós trabalhamos com o programa de aquisição de alimentos do governo federal, o programa da merenda escolar, que é o PNAE, o PA. E temos mercados também em Porto Alegre, 14 mercados em Porto Alegre, temos Caxias, temos em todo o estado do Rio do Sul, uma parte de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Seu Juarez, como é que começou a Econativa? Bom, a Econativa surgiu a partir de uma necessidade aqui em DIP, quando o Centro Ecológico, que é uma organização não governamental, ela se instalou aqui para fomentar a produção orgânica. E a partir dali, tentar resgatar um pouco do êxodo rural, da juventude, que estava saindo do êxodo rural. Então, o Centro Ecológico começou a fomentar associações de produtores ecologistas e criar associações para poder produzir orgânico e vender direto para o consumidor. Então, você fazia essa venda direta em Caxias do Sul e Porto Alegre. E chegou um período que tinha excesso de produção. Então, você começou a pensar como fazer essa comercialização desses produtos de excedente. Então, você pensou em montar alguma coisa nesse sentido. E se criou uma central de comercialização. Então, a central de comercialização funcionava com o apoio do mercado que tinha, fornecia para nós o telefone, a gente passava nas feiras o contato, esse pessoal notava os contatos, e a gente começou, então, a levar nos sábados essa produção. Nesse período... Que ano começou? Foi por anos 80. Nossa, 40 anos já. Foi construído esse processo nos anos 80, para lá. E daí, a gente viu que não dava mais conta do processo. Porque você exigia uma coisa mais organizada nesse processo aí, né? Porque compra e venda um aqui, um ali, não dava mais conta. Então, você pensou em criar uma cooperativa, então, para poder fomentar esse trabalho. E se pensou essa cooperativa para isso, para poder viabilizar a questão da nota, a venda de mercado, tudo mais, esse processo aí. Então, nos anos de mil, 2008, 2008, se criou a cooperativa econotiva DIP. Ela é uma filial da cooperativa que já existia, lá no litoral. É uma filial da litoral. Então, o que acontece? Tem a matriz lá e tem a filial aqui. Elas funcionam de forma conjunta, mas também independente, né? Eles têm uma cultura, uma produção, basicamente, lá de banana, açaí, mandioca, inhame. O básico deles é isso. E nós, aqui na Serra, então, além da uva, que é um marco, os sucos, assim, nós temos grãos, nós temos todo tipo de agricultura. Hoje, a cooperativa trabalha com mais de 100 produtos diferenciados dentro da cooperativa, né? Então, ela tem um volume muito maior, né? Detalhe, detalhe, tudo orgânico. Isso. Nossa produção é 100% orgânica. Tanto que é para a pessoa se associar na cooperativa, tem que ter certificado de produção orgânica, né? Então, ela tem que ter esse certificado... O que é um certificado, para o pessoal que não conhece? Bom, certificado é um documento, né? Que você tem, que prova que você é um produtor orgânico, que você é uma produção orgânica. No nosso caso, nós trabalhamos com a certificação participativa, né? O que é a certificação participativa? É onde você, os grupos, a Rede Ecovida, é uma entidade que se organiza através de grupos. Então, no meu caso aqui, a cooperativa participa de um grupo chamado Apesi. Eu, como agricultor, participo de um grupo chamado Apeves, que é o segredo, né? Ali. Então, esses grupos têm autonomia de controlar a produção, né? E dar o aval, dentro da lei, como produto orgânico. Então, é uma questão dos grupos se autovalidar o produto, né? Então, é uma questão bem participativa. E tem a certificação de auditoria, que você contrata uma empresa, essa empresa manda um técnico, dentro da lei, verifica se você está ou não está adequado à produção orgânica. E é um técnico que dá para ti o aval, né? Então, diferencia bem de uma coisa. O nosso sistema é participativo, que as pessoas que se envolvem, têm um compromisso com elas todas, né? Nesse processo, é uma coisa mais ampla. E a auditoria, não. É um técnico que vem ver se você está dentro do processo, né? É simples assim. A lei é a mesma para os dois lados, né? Mas só quem dá a garantia é a participação, e a outra é o auditor que vem de fora, que dá esse certificado do processo. Então, se é isso. E outra questão para a pessoa poder participar da cooperativa hoje, além de ter a certificação, ela é obrigada a participar de um grupo, de uma associação também. Isso força o quê? Que a pessoa já tem conhecimento de que a cooperativa não é uma coisa para você ganhar e vender só. Mas tem uma questão de participar, se envolver com o processo da cooperativa, né? Que é muito mais amplo do que você é uma empresa. Nós podíamos ter montado uma empresa de compra e venda. Também funcionaria. Mas a nossa lógica aqui, da região aqui, ela é diferente, né? Você se envolver com o processo. Tanto é que a partir desse processo, que o IP hoje é considerado o capital nacional da agroecologia. Tem esse... Como é que é? Esse título. Esse título, isso. Esse título. Esse título. Esse título lá. Olha só. E eu estou vendo aqui, vocês têm, na verdade, muito produto, né? É uma gama de quantos produtos? Mais de 100 produtos. Mais de 100 produtos, gente. Isso. Mais de 100 produtos, né? Tem os industrializados, né? Que é o básico. Aqui o suco, que é o carbochefe, né? Ele é embalado aqui? É, sim. Nós terceirizamos o serviço, né? Ah. Nós não temos emprego, não temos indústria. Nós terceirizamos o serviço, né? Aqui o suco. Tem o extrato de tomate, o molho de tomate também, né? Que a cooperativa não tem uma estrutura de industrialização, industrialização. Ela terceiriza o serviço, né? Ali. E daí nós temos aí os grãos, né? Os grãos que são produzidos pelos associados. A gente embala os grãos aqui, né? Isso aqui me chamou a atenção. É. É o aváculo, né? A aváculo. A aváculo. Olha só, gente. A durabilidade dele é muito maior, né? Porque é tirar todo o ar daqui, é isso? Tira todo o ar ali. Ele tira todo o ar e ele fica aváculo, né? Por exemplo, esse aqui já não é aváculo. Esse aí já está todo, né? Esse aqui é o outro lugar. Escute, o que que fez... O que que fez dar certo esse processo aqui? Você veja bem, vocês estão aí há 40 anos. Na verdade, a cooperativa... A produção orgânica, ela é... O que que nós chamamos de inovação, né? Na verdade, foi um resgate histórico. Olha só. É um resgate histórico, né? É isso aí. É um resgate histórico daquilo que já se fazia, né? Porque a Maria José Guazelli, que começou o Centro Ecológico aqui, o Laércio Meirelles, o Pida, um monte de gente que trabalhou no Centro Ecológico pra fazer essa ideia, eles eram estudantes da agronomia, né? Em Porto Alegre. E tinha a carga de produção convencional, né? Daquele padrão que tinha... Tá sendo implantado. Ele disse, não, mas tem uma alternativa diferente pra construir isso. Então, a nível nacional, né? Tinha uma discussão nesse sentido. Tinha o Sebastião Pinheiro, tinha o Lyssenberger, tinha a Ana Primavesi. E em cima disso, começaram a pensar uma alternativa diferente. Então, resgataram aquilo que a agricultura já fazia, que é possível produzir sem o veneno, da forma que produzissem o veneno, e começaram a colocar na prática, na técnica, como fazer isso, né? Aprimorando. Aprimorar. Aprimorando. Sintetizaram isso. Porque, por exemplo, o adubo químico, né? O adubo químico, o indígena, ele não conhecia adubo químico, calcário e tal. Sim, sim. O que acontece? No momento que você tem o produto químico, o MPK, o NPK, né? É, o adubo. O adubo. É o adubo, assim. O potássio, né? Você injeta essa quantidade na planta, ela dá um retorno fácil, bem? A planta é bonita. Só que ela desestrutura a planta. Então, a entrada de doença se torna mais fácil. Então, a proposta nossa, não. É você ter esses macros micronutrientes, né? Na planta, que ela cresça forte. Que não precisa ser a aplicação defensiva, por isso, daquele outro, né? Que você só fortifique a planta. Então, por exemplo, o pé é um pé da alface. O pé da alface, né? Está aqui muito bonito. Pé da alface, né? Bonitão ali, ó. Eles conseguem colocar no mercado em 25, 30 dias. Só que fica uma consistência achoxa, com macros, micronutrientes, vitaminas, tudo mais, que você tem com muito menor quantidade, do que uma planta que demora 10, 15 dias mais. Para isso. E é uma planta que vem sadia. Então, você comer, você tem fibra, além de ter muito mais nutrientes, vitaminas, do que uma planta normal. Olha só. Ela desenvolve nesse sentido. O senhor está passando uma coisa, porque muita gente que assiste nós é consumidor. A vantagem de você consumir orgânico é muito maior. Muito maior. Nós colocamos assim, ó. Nós estamos tentando um estudo aí, por exemplo, para nós entender essa lógica. Assim, ó. Que para cada real investido em alimentação orgânica, futuramente você poupa 10 reais. Por quê? Se você tem uma alimentação saudável, consistente, uma vida regada nesse sentido, quando você está lá aos 60, 60 anos, você não tem custo do médico. Tem custo do medicamento. É muito menor o teu custo. Então, você poupa futuramente. Mesmo porque você não vai ter problema de saúde. Você se sente melhor, você reage melhor, né? Então, você tem que saber consumir bem hoje para dar 70 anos, 60, 70 anos, você ter uma vida mais saudável já. Porque esperar ter 60, 70 anos para ter comida saudável, o estrago está feito. Não tem mais o que fazer. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Se você comprou um carro zero quilômetro e só dá pau nele, não dá pau, e não investe em manter ele, daqui a 20, 30 anos você não tem mais carro. Detonou o carro. Agora, se você tem o carro, você fica cuidando dele, vai ser cuidando dele, arrumando ele, ajeitando ele, você vai ter 40, 50 anos, o carro fora de moda, como todo mundo fica fora de moda, né? A gente não é mais aquele de 20 anos, né? Mas tem essa vantagem que está funcionando. Tá bom. Mas você chega, você bate a chave, está funcionando. Tá certo. Tudo pode ir para frente. Mas se você fazer uma revisão nele, vai estourar. Então, essa é a loja que nós trabalhamos, né? Da agricultura orgânica. E você tem que investir agora para o futuro, né? E outra coisa importante nessa conjuntura toda da agricultura orgânica é o seguinte. Você fala muito que é de carbono, essa disputa do agronegócio com a agricultura familiar. A história toda se coloca muito, né? Que o agro é o pop e tal e tal. Mas a questão é a seguinte. Que a agricultura familiar tem um viés muito importante. Porque ela preserva não só a produção sem veneno, mas preserva todo o ecossistema. Então, a agricultura familiar orgânica, ela tem todo o ecossistema por trás dela. A questão de preservação da ponta da água, da mata, não precisa desmatar aqui. Você consegue fazer um consórcio com a produção. Você não faz aquele negócio. Não, tem esse rio. Você desvia o rio aqui. Ah, faço isso. Derruba as árvores ali e tal. Então, tem uma lógica de trabalho diferenciado. Então, ela tem muito mais um viés de conservação ambiental e social do que só econômico. Então, a agricultura orgânica pensa nesse sentido, né? Nós trabalhamos nesse sentido. Então, ela tem um viés muito mais amplo do que só econômico. E eu dou risada porque o pessoal dizia quando nós começamos, né? Esse pessoal vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Hoje, nós ecologistas, todo mundo tem uma situação econômica muito boa, né? Muito boa. E também tem uma questão diferenciada. Tem saúde e muito melhor. Eu sou de uma geração, por exemplo, que comecei lá, começo dos 17, 18 anos, estou perto dos 60, e estou bem, saudável, tranquilo. Aí não tem problema de saúde. Aí tem alguns colegas meus que também banaram aí, tem um monte de problema de saúde. É convencional. Então, tem esses e é, sabe? Assim que a gente começa a entender a lógica do processo, né? Então, são coisas assim que parece estranho, sabe? Parece estranho. Mas quando você faz uma análise sistemática, você começa a ver a diferença do processo, né? Na história toda aí. Uma coisa que me chama a atenção aqui já, que tinha uma diferença no mercado gritante, na cenoura, por exemplo, né? A cenoura orgânica, ela era uma cenourinha pequenininha, e a cenoura convencional, ela era grande. E eu vejo aqui vocês, com muitos anos, isso aqui é anos, né? Isso aqui é anos de evolução. Olha só, gente. O produto orgânico, ele já ganhou esteticamente, né? Sim, sim. Nós trabalhamos, desde o começo, ele trabalha em melhoramento. Porque nós, seres humanos, compramos pelos olhos. É. O dono de casa, mais do que nunca, né? Esse que é o problema, né? Então, essa lógica, a gente vai rompendo, né? Ali. E vai construindo esse processo. Tu vê alface aqui, a produção, né? A própria mandioquinha, né? Então, esse processo aqui, a cenoura. Isso aqui, o que é? Esse aqui é o inhame. Ah, o inhame. O inhame. Isso é uma coisa assim que a gente, não sei, não é possível. É possível. Eles diziam assim, eu quero ver, produzir o pé da alface é fácil. Cara, vocês produziam tomate. Tem tomate hoje. Tomate. Isso aqui é a rapa dos tachos, que a gente chama, né? Pequenininho. Produzimos tomate. Isso é uma variedade especial, né? Por orgânico, né? Não é redondinho, que nem o outro. Esse aqui, na verdade, sim, tem várias variedades. Esse aqui, ele é o paulista, né? Paulista. Paulista. Tem o italiano, tem o gaúcho, tem um monte de variedades de tomate. Esse aqui é o paulista, né? Ali. Então, eles diziam assim, ó, quero ver se produzir tomate. Nós provamos que eu produzo tomate, sem veneno. E eu pensava que eu quero ver se produzir fruta, sem veneno. Né? Nós todos produzindo fruta, sem veneno. Maçã? Maçã. Ah, tem umas maçãs aqui. Tem uma maçã aqui, ó. Olha só. Por exemplo, Santa Catarina. São Joaquim é o top. Essa aqui vem de São Joaquim, lá. Olha só. Do pessoal de São Joaquim. Nós não temos mais maçã aqui, nós pegamos de lado, pessoal, né? O único problema que nós estamos tentando resolver hoje, já começou a aparecer um fundo de luz, assim, que ainda nos atrapalha, a mosca da fruta. Né? Se a questão da pesquisa, da pesquisa da Embrapa, dos institutos federais, tivesse uma pesquisa, investido em pesquisa, na questão produção orgânica, como produzir orgânico, quanto eles investem em produzir quimicamente, hoje nós teríamos no mundo inteiro 100% orgânico, né? Mas é entre a indústria, né? É entre a indústria, certo, né? Mas então, se o governo, já tem umas coisas assim, umas linhas, né? Uma linha, o governo está tentando investir nesse lado aí. Algumas tecnologias e tudo mais, né? Como fomentar uma produção orgânica sem o químico, né? Então, a busca da fruta, já temos experiência, algum pessoal fazendo os testes, que está conseguindo achar um predador natural para a busca da fruta, né? Ali. Então, já estamos pesquisando, estamos informando, estamos tentando fazer esse bies, né? Para que isso aconteça, de fato, né? Ali. Então, se a pesquisa fosse feita em cima desse patamar, hoje nós teríamos uma produção muito maior escala, né? Hoje, no Brasil, se cresce, então, de 20% a 30% da produção orgânica. Ah, é? Por ano? Por ano. Olha só. Nesse sentido ali, né? E o consumo também está aumentando bastante, né? Porque o pessoal começou com essa consciência e o consumidor começou a exigir do mercado dele ter produto orgânico, né? Então, tem essa contrapartida, né? Ali. Tanto é que o pessoal do agronegócio, né? Os grandes começaram a ver, bater olho gordo e começaram a produzir orgânico também. Hoje, tem redes... Desculpa. Tem redes de produção orgânica de alta escala, né? Por quê? Eles viram que é um nicho bom, importante e é pluriável produzir. Então, tem esse detalhe, né? Mas a agricultura familiar é a... A agricultura orgânica é basicamente ligada à agricultura familiar. Agricultura familiar é uma agricultura sustentável, onde tem o porco, a galinha, né? Tem mais que um produto. Nós não somos contra, né? Não somos contra. de forma nenhuma. A agricultura é convencional, mas... Mas a agricultura... Como é que eu vou dizer? Ela tem um ciclo... Ela tem um ciclo completo, né? A agroecologia, né? Certo, certo. E depois, uma coisa importante, né? Que é... Hoje, pegar as informações pela pesquisa pela IBGE, tem a Comab e tudo mais, se você pesquisar isso, você vê que 70%, o mínimo 60% da alimentação, da alimentação, é da agricultura familiar. Tá. O agronegócio, desculpa, na sua maioria produz grãos, trigo, milho e soja. Basicamente, os três básicos deles é isso, né? Isso é uma pequena fatia para a alimentação humana. Basicamente, é para a alimentação de animais. Animais. Porco, frango, boi. para produzir proteína animal. Esse aqui é o negócio. Gera, gera dividendo com o país. Gera. Baita dividendo com o país. Gera. Mas, socialmente, economicamente, não faz o que o agricultor familiar faz. Não faz. Show de volta. Essa é a lógica que a gente trabalha. E eu vejo que você tem aqui algumas coisas que, por exemplo, café, né? Que eu vi aqui. Isso. Jorge, gente, café orgânico, né? Café orgânico, né? Nós não produzimos azeite, nós não produzimos aqui. Esse é azeite de oliva, não é? De oliva, né? Nós não produzimos. Tem o azeite também, que nós não produzimos aqui, né? O azeite deu soja, né? Então, o pessoal produz... Aí vem de outras regiões, né? Outras regiões, né? Ali, por exemplo, o arroz aqui, ó. Arroz. Arroz, né? Nós não produzimos aqui, mas tem os arroz aqui, né? Do pessoal do assentamento que é orgânico, né? Do assentamento ali, do volmo, né? Que é da biodinâmica. Do biodinâmico. Então, nós temos aí o açúcar. O açúcar também, por exemplo, né? Olha só, que legal. O açúcar também, nós não produzimos açúcar aqui, mas temos, né? Nós temos açúcar mascava, assim, que produzimos aqui na região, né? Também ali. Farinha de trigo. Essas aqui, nós já podemos montar na região para produzir tranquilo já. Vamos entrar ali para nós. Essa é a outra parte ali. Posso fazer uma coisa? Pode, pode. Na região de Grinho não pode faltar. Os vinhos também, né? Os vinhos, os vinhos. Os vinhos orgânicos, né? Que assim, da Brinâmica... Escute, já que nós estamos falando de vinho, é... É muito diferente produzir orgânico a uva da convencional? Não, não. Não é dado diferente. É só a forma do trato dela, né? O pessoal pensa assim, a produção orgânica é planta e colher. Não. Tem um processo tecnológico, técnica, tem... Você produz o insumo para produzir na própria propriedade, né? Você tem... Usa caldas, você tem um processo para isso, né? Não é plantar e colher, não. Você tem um processo de seleção, de aromar, tudo, né? Para fazer um vinho, ele passa por um processo legal. Não é... Vou colher ovo? Não. É uma seleção de uva, é toda uma coisa bem feita, né? Como se fosse um comercial, mas só com um diferencial que você usa produto químico nenhum no processo, né? Desde o plantio, colheita e processamento dele. Itália e vinho, perfeito. Olha só. Eu vi um nas minhas andanças aí. Isso aqui, o que que é? Cachaça. Cachaça. Cachaça premium. Olha que legal. Esse também é um parceiro nosso ali. Ele é... Produce cachaça, né? Aqui, vários tipos de cachaça, né? Tudo elas orgânicas, né? O parceiro de orgânico, né? Ali. Ele é... Aqui em Santa Tereza. Então, tem cachaça orgânica também. Isso aí, tudo bem. Olha só. E o... Eu estava falando da... Ah, tá. Pode falar. Deixa eu falar disso aqui, ó. Isso aqui é uma erva mate daqui, tá? Da área do IP. É uma erva mate de uma família que tem associado a nossa aí. Ela é do sistema... De extrativismo. De extrativismo, né? Então, é colhe do mato e tal e tal. Nesse sentido, né? É uma erva mate plantada. É da extrativista, né? E está bem aceita o mercado. E ela é produzida no Carígio, aquela coisa antigamente? Isso. Antigamente, no Carígio. Olha só. Esse eu tenho que filmar para mostrar, porque eu não mostrei ainda. O pessoal me falou... Como é que é? Além de orgânico, um que eu filmei, o vinho era biodinâmico. Biodinâmico. O que é biodinâmico? Biodinâmico é uma outra técnica de produção, tá? Você pode produzir uva, pode qualquer outra coisa. É uma outra forma de fazer. A biodinâmica... Ele não deixa de ser orgânico, né? Não, não deixa de ser orgânico. O que acontece? O agro dinâmico, essencialmente, é isso aí. Você tem tudo na propriedade. A partir do que tem na propriedade, você consegue produzir tudo o que você quiser. Então, pega tudo que tem na propriedade. Basicamente, é isso. Ah, você não pega nada de fora. O adubo, você faz ali e tal. Tenta fazer tudo aí. Basicamente, é isso, né? Daí você usa a questão das luas, né? Das luas. A poda na lua tal, a colheta na lua tal. Isso, é totalmente uma coisa bem mais regrada do que produção orgânica, né? Bem mais, assim, mais... Rigorosa e tal. Rigorosa. Dá um resultado fantástico. Aqui o que é? Aqui? Pode ficar ali. Aqui onde é que nós temos o processamento nosso aqui, né? O estoque e processamento aqui. Aqui que nós... Todo dia tem um processo diferente, é isso? Da semana? Sim, cada semana tem um... Já tem uma coisa que você faz aqui, né? Basicamente, na segunda-feira, na segunda e sexta-feira, a gente prepara para os mercados, né? Ali. Aí tem que... Lise, faz, por favor, já está aí. Traz uma bandeja lá. Ali. Essa aqui vai para os mercados. A Lise é responsável pelo setor aqui. Lise, tudo bem. Então, o mercado a gente coloca embasado assim, por que que você coloca assim? Para não ter o problema de contaminação com os produtos, né? Então, é obrigado ter uma seleção assim. Então, a gente faz o quê? Separa e isola ele. Então, o plástico aqui e o isopor, o isopor tem que conseguir eliminar. Tem que começar a ter as bandejas de papelão agora reciclado, né? A partir do ano que vem não vai se usar mais isopor. Aí. E o plástico ainda não tem um plástico que se possa substituir, né? Aí, tem um plástico já biodegradável e tal. O custo-benefício para nós não é viável ainda. É muito alto. Então, futuramente vai ter, né? Aí é isso aqui. Sim. Então, a maioria dos produtos nossos saem dessa forma ou saem em saquinho de rede. Embasem em saquinho de rede, né? Infelizmente, hoje aqui não tem uma nada de... Não, não tem problema. Ali. Mas, é basicamente isso. Daí vai o rótulo nosso aqui. Daí tudo se empolga ali. Esse aqui vai para o... Acho o rótulo para nós. Esse aqui, por exemplo, vai para qual mercado? Um exemplo. Vai para 14 mercados. De? De Porto Alegre. Porto Alegre, né? Mas nosso maior parceiro ainda é o Zafari. 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 Uma cadeia grande, né? 60% da nossa produção vai para o Zafari ali. E, então, eles recebem tudo assim. Tanto é que nós fugiríamos para eles a questão da caixinha de papelão, né? Então, a partir do ano que vem, toda produção orgânica que vai entrar no Zafari tem que ser... Não pode usar mais no Porto. Pessoal, você que é do Rio Grande do Sul, conhece o supermercado Zafari, tem os produtos da Econativa lá. Tem os produtos da Econativa lá, né? O Zafari é o Angelone de Santa Catarina. Angelone de Santa Catarina. É isso aí. É o Angelone de Santa Catarina. Que são os parceiros. São os parceiros nossos nesse processo, né? É bom para a Econativa vender para eles? Também é bom. Porque você consegue agregar um pouco mais de valor no produto, né? Eles valorizam. E valorizam o produto. Que bom. Parabéns para o Zafari. É. E por o Gelone. Ah, olha aí, ó, pessoal. Uma etiquetinha assim, ó. Olha aí. Olha aqui, ó. Já vamos... Arroba Econativa tem na rede social, né? Tem. Arroba Econativa, pessoal. Você procura aí. E o contato? Tem um contato aqui? Tem. Da campeata eu acho, hein? Bem pequenininho. Vamos ver. Vamos ver se a câmera vai puxar. Peraí que daqui a pouco vai dar certo. Ainda não deu. aqui. Cinco, quatro. Não pegou. Cinco, quatro. Três, três, três. Três, dois, três, três. Onze, trinta e quatro. Ó, pessoal. Cinco, quatro. Três, dois, vinte e três. Onze, trinta e quatro. Esse é o contato aqui de vocês. O contato é nosso aqui. Até vocês trocam informação, né? Que eu estava vendo, tipo, ajudando quem quer produzir. Essas coisas nesse sentido, né? Inclusive, nós participamos, nós participamos de um processo chamado Circuito de Comercialização, né? Está sendo estruturado, repensado, opa. Repensado agora nesse processo todo. E tem o pessoal aqui também de Santa Catarina, ali de... Pouco à frente de Santa Catarina, à esquerda ali. Antônio Carlos? Não? Não, não. Mas é pouco o meu nome. Tá. E o pessoal que participa do circuito também. Tem o pessoal de Orixim, o pessoal de São Paulo. A gente faz um trajeto que tem uma rota, né? A gente chama de Circuito de Comercialização, porque a gente faz uma rota desse processo, né? A gente passa por ali e leva a mercadoria deles nossa para lá e traz e dá para cá mercadoria. Então, isso é intercâmbio de mercadoria de toda essa região, né? Uma região levando para outra que não tem. Para outra. E isso que é interessante. O que é forte aqui, P? Aqui. Nós basicamente trabalhamos na união de cultura, né? Hortaliça. Hortaliça, basicamente isso aí. Suco, uva e frutas, né? Basicamente é isso, né? Que temos ali. Os grãos também é forte. Nossa região aqui é bem diversificada. É bem diversificada mesmo na questão de produção, né? Ali é esse que é o... Imagina, 79 produtores. E isso que conta para nós bastante esse... Esse dia, assim, entendeu? Porque isso faz com que a gente consiga... Esse ano aqui não deu aqui, mas deu ali. Isso dá a sustentação para a agricultura familiar, né? A diversidade do processo. E esse aqui é o viés que nós trabalhamos nessa lógica, né? De diversidade do processo. Deixa eu mostrar aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é... Isso aqui é a chimia. A gente está rotulando ela. A gente fez aí. Na verdade... Chimia de? É... E uva. E uva aqui. Na verdade, foi... Eu gostaria de ter rotulado ela que eu saia da empresa, da fábrica, né? Como nós processamos esses dias, como nós processamos de urgência. Então, na nossa... O pessoal que fez a parceria nossa, vinha para cá hoje de manhã, não deu tempo de rotular ontem, né? A gente deixou lá. Então, não deu para rotular ontem. Então, ela trouxe para rotular hoje, vai rotular aqui hoje, né? Chegou seis caixas, então, eu trouxe seis caixas já. Deixar tudo pronto, porque se bater a fiscalização, não tiver rotulação aqui, a gente perde a mercadoria. Mas, então, a gente tenta ter esses cuidados, né? Também. Então, a maioria das vezes, sai já da agroindústria, rotulado tudo, né? É a norma, né? Sim. Para não ter esse problema. Mas como que ele veio para cá hoje de manhã, quando a gente faz a industrialização lá para nós, ele veio para cá, então, ele não teve como rotular ontem para nós lá. Então, traz aqui, rotula aqui, já, certinho, né? No processo, a informação, tudo certa. Dentro do controle da vinilância, tudo certinho para não dar problema, né? Tá certo. Pois é, e as de origem animal, o vegetal é mais tranquilo? Tranquilo, mas vegetal é mais tranquilo, né? O animal, daí, vocês não têm? Não, animal não trabalhamos. Tentamos já... Porque o queijo é animal. É, nós tentamos já trabalhar, né? Com duas coisas tentamos trabalhar aqui. Com a queijaria e com o processamento de ovos, né? E as duas embaram na questão burocrática e a nossa máquina ainda é muito pesada. A máquina do Estado é muito pesada. O que vale para uma grande empresa, vale para a pequena empresa. Entendeu? Esse que é o maior negócio. Não tem uma diferenciação. Por exemplo, como é que uma produção que vai produzir lá, no caso, a queijaria nossa ali, ela ia produzir lá 200, 300 litros no inicial, né? De leite por dia. É ter que ter todo o padrão igual a quem produz um milhão de leite por dia. Não tem, né? Da inviabiliza. Da inviabiliza. Então, é esse detalhezinho que se torna enviado. Então, até que a organização brasileira não tem esse DS de pensar o diferencial, nós não vamos para frente, né? Temos experiências em outros países, por exemplo, que o pessoal veio ali, que a flexibilização legal são mais fáceis. Por exemplo, a Itália. Hoje, a Itália tem muito mais pequena empresa do que grande empresa. E se viabiliza muito melhor. Então, são detalhezinhos que nós temos que avançar muito na organização brasileira na questão de industrialização, né? Tem que diferenciar, de fato. Principalmente animal, que você falou. Animal é pesado. Animal é muito pesado. Animal é pesado. É, nós, por exemplo, tivemos um problema sério. Nós tínhamos duas agroindústrias de sucos em julia, eleias e processamentos aqui no município de IP. A carga tributária, entre aspas, né? Que é um todo que tinha uma carga tributária, que é importante, né? Mas a questão da legislação de... para manter elas funcionando, está muito caro. Você não tem como fazer concorrência com uma grande empresa. Uma grande cooperativa. Então, me diabilizou. Por isso que hoje nós terceirizamos o processamento máximo. O importante é que nós não terceirizamos como uma grande empresa. Nós terceirizamos para as pequenas e médias, porque essas conseguem se manter daí, né? Um período do ano, elas conseguem processar o produto para se manter durante o ano. Então, esse é o viés que nós estamos tentando trabalhar, né? Tá certo, muito bom. Tem moranga, batata. A batata, na verdade, eu estava olhando para produzir orgânico. A batata, ela não é simples, né? Ou já é? Assim, ó. O que a gente vai dizer é o seguinte, ó. Toda produção não é simples, tá? Ela tem um processamento de fazer e tudo mais, né? Essa batata aqui, por exemplo, ela veio de Minas Gerais. Veio de Minas Gerais, daquele processo de circuitos, de comercialização. Lá, tem um pessoal que trabalha dentro da lei, da certificação, tudo. E tem a... Na região deles, é fácil produzir batata nessa época. Então, a gente vai para lá, traz para cá para não ficar sem batata aqui, né? Quando nós temos incendio de produção, a gente manda para outras regiões que não tem, né? E toda a produção é fácil de fazer se você tem as técnicas de produção. Então, a batata é possível. Nós temos aqui, por exemplo, agora, o mês que vem começa a safra nossa, começa a plantilha da nossa safra. Então, nós estamos pegando a ajuda do agricultor que é a semente adequada, semente certificada, semente de qualidade, para ter uma produção boa. Então, já orientamos eles os processos de produção da batata. Então, hoje, nós temos aí a produção orgânica aqui, nós não temos medo nenhum de fazer uma contrapartida do convencional. A qualidade, em aparência, né? Eu vi ali. De tamanho, mas também a questão de qualidade. nós temos uma qualidade superior, porque dentro da nossa batata tem muito mais macronutrientes e não tem o viés ao veneno. Então, nós temos essa qualidade hoje. Então, tudo que você imaginar, hoje, é possível de forma orgânica, né? Porque tem tecnologia para isso. Para ter ideia, por exemplo, o pessoal tem uma coisa chamada super macro. O que é super macro? é um processamento de fermentação de macro e micronutrientes, né? Que faz esse processamento de macro e micronutrientes com que libere mais os nutrientes que a planta precisa. Com o viés diferenciado, que tem bacilos junto disso. E todo mundo fala em bacilos, 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 né? Hoje, até as convencionais falam em bacilos. E isso, nós desenvolvemos essa técnica é milenar dos bacilos. Eles estão, conseguem separar algumas cepas de bacilos, né? Aplicar na agricultura convencional também. Nós já temos isso no super macro. Então, além de você aplicar... Foi inventado aqui o super macro, não foi? Foi inventado aqui. IP. IP. Olha só. Então, tem esse detalhe, sabe? Que tem tecnologia para tu usar. E hoje, por exemplo, eu brinco com os agricultores porque o custo de produção do super macro hoje está em torno de 6, 7 reais por litro. custo de produção dele, né? E ele consegue... Quando consegue produzir em casa isso, ali... O que é super magro para o pessoal que não conhece? Super magro é um processo de fermentação de macro e micronutrientes, tá? Então, você pega um processo de fermentação dele e tu faz em casa, né? Ali para poder produzir. Então, com esse macro e micronutrientes que vai te custar 6, 7 pilô litro, tu tem ali em torno de 22 macro e micronutrientes composto deles mais os bacilos. É uma infinidade de bacilos que ajudam a fortalecer prevenir doença dinamizar o insumo para a planta absorver. Então, com esse preço. O que o mercado faz? Então, ele tem específico um produto de boro de ferro de cálcio de cálcio de macronutrientes. NPK NPK específico, né? Então, um litro daquilo custa 100, cento e poucos pilas. Tu vai diluir em uma área vai te custar 1, 2 reais para tu aplicar aquilo lá. Mas é um tipo de produção. Então, se tu pegar 22 e colocar num bolo só quantos mil reais você vai ter que usar? Olha só. Entendeu? Então, por isso que essa história da doutrina orgânica ela se preocupa com o contexto com a nutrição completa da planta. Não só desenvolver isso e aquilo. Se a pessoa tem uma planta por exemplo do tomate ele precisa bastante cálcio cálcio e potássio. Então, você pode fazer super magro com uma concentração maior de cálcio e potássio mas sem deixar os outros macronutrientes para trás. A planta cresce firme e forte nesse sentido. Então, tem esse viés que ela é muito importante na agricultura orgânica. Show de bola. Tem uma coisa que eu vi aqui que chama bastante atenção que é o que é isso aqui? Eu passei por aqui esse aqui é o feijão molho de cabra. Feijão molho de cabra. Feijão molho de cabra. Feijão molho de cabra, né? Ele é tipo um feijão de vagem? É um feijão de vagem. Feijão de vagem. Ele dá ele 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 olha que bonito ele dá bastante ramagem ele é já usado para produzir e também para durbar o solo e aproveita as duas coisas para as duas coisas e ele dá um grão a vagem dele dá três a quatro grãos por vagem só. né? Ali três a quatro grãos por vagem o ciclo dele é de nove meses o plantio a colheita dele é bem longo o ciclo dele ali a vantagem é que ele produz muita massa verde também para ficar no solo vocês vendem ele para semente ou para esse também é para consumo para consumo para consumo né? mas para consumo né? escute para nós terminar qual a palavra que o senhor deixa para as pessoas assim que estão assistindo nós bom eu acho que assim ó a primeira coisa a pessoa tem que ter consciência que a sociedade o mundo a coisa dependa do ser humano né? e como ser humano ele tem um compromisso com outros seres humanos né? e para a preservação do ser humano tem que preservar o meio ambiente que está vivendo né? como diz o Papa Francisco né? um dos pensadores muitos dos pensadores como o General do Boff como o Frei Beto os atualidades também aqui os filósofos que está em folga todo mundo fala da mãe da mãe da nossa casa né? da nossa casa a mãe terra né? ali se nós não cuidar desse processo desde lá do cultivo do solo desperdiçar o menos que a gente pode de alimento desperdiçar o menos que a gente pode de material tentar reciclar o máximo possível todo esse processo nós os seres humanos vamos acabar nos matando né? nós mesmos vamos acabar nos matando e a gente está percebendo a questão climática né? o pessoal fez um levante aí que não era verdade e tudo mais mas esses últimos 3, 4 anos estamos percebendo o viés que estamos nesse processo então nós somos seres humanos temos responsabilidade do processo né? então você estava há 3 dias atrás com 35, 40 graus baixou para 6, 7 graus né? amanhã depois vai para o cultivo a 20 e poucos graus daí vem chover 10, 15, 20 milímetros tá chovendo 80, 100 milímetros isso é um desequilíbrio ambiental muito grande né? então se nós enquanto ser humano não tomar consciência e trabalhar nessa linha a gente vai ser nos autodestruindo cada vez mais né? aí então o pessoal deve procurar consumir alimentos da agricultura familiar da agricultura familiar que não tenha muitos venenos porque isso vai prejudicar futuramente o meio ambiente né? é criar essa consciência né? depois curar e tudo mais é um processo lento mas que é importante que as pessoas vão se conscientizando e construindo esse processo não só como indivíduo individual mas como produtivo né? essa que é a nossa lógica que trabalhamos o senhor o senhor é agricultor o senhor planta? sim sou agricultor né? também eu fui um dos pioneiros também na região aqui de produção orgânica ali hoje a gente está aqui na coordenação da cooperativa né? mas tem em casa ainda algumas coisas para consumo próprio e tudo mais né? mas estamos trabalhando nessa pois é e dentro dessa consciência que o senhor falou é importante também as pessoas ter um pedacinho de terra lá plantar um pouquinho né? começar a sim, sim assim ó quem tiver condições de ter como produzir alguma coisa é fácil não é difícil sacada da casa na beira da casa os temperos pelo menos um alfacezinho alguma coisa assim dá para produzir em casa é claro vai produzir mandioca feijão é uma coisa maior o número não tem como né? mas o tempero a saladinha né? isso aí dá para produzir em casa é tranquilo né? show de bola quero agradecer o senhor por deixar o nosso mar que deu eu agradeço a vocês terem vindo aqui porque isso expande o trabalho a consciência da população o trabalho de vocês é muito interessante não só para a estrutura orgânica mas também a convencional que vai criando esse espaço de discussão como fazer poluir menos como fazer produzir mais de uma forma mais correta mais correta mais barato também valeu obrigado um abraço um abraço deixa eu ver nós estamos saindo aqui pessoal vocês estão assistindo nós aqui deixa aqui no banner que eu quero pegar tem um banner aqui que tem o contato olha aqui pessoal vamos junto aqui pessoal aqui é IP no Rio Grande do Sul aqui é a Serra Gaúcha Serra Gaúcha Serra Gaúcha olá pessoal Econativa aí não tem os contatos não, não mas tá beleza olha que bonito pessoal pessoal vocês estão assistindo nós deixa o like nesse vídeo compartilha se inscreva no nosso canal aí vem com a gente que aqui é cheio de mediação grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui tá o contato olha só pessoal tira um print aí aqui tá o contato da da Econativa tá bom gente grande abraço e até a próxima valeu e aí e aí